Para quem ainda não acompanha o Instagram do Sexto Round, o link eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo aqui, onde saem todas as notícias do dia a dia do MMA, eu vou informar. Quando o M.A. Gregor finalmente foi julgado por aquele pifo episódio em que ele jogou um carrinho de mão na janela do ônibus antes do UFC 223, ele fez um acordo com o estado de Nova York, vai pagar por todos os custos, todos os danos materiais à empresa de ônibus, vai fazer aulas de autocontrole, olha só, e também serviço comunitário. Provavelmente passar dias com garis recolhendo lixo, dando aulas para crianças ou coisas do tipo. Mas ele está liberado para lutar, não vai ter retenção de passaporte, a ficha criminal dele nos Estados Unidos segue limpa e tudo mais. As negociações para luta com o Khabib Nurmagomedov, atual campeão dos leves, também avançaram. Há apenas uma discordância nas datas, o russo quer lutar em 3 de novembro no Madison Square Garden em Nova York. Já McGregor prefere o pay-per-view anterior, o UFC 229 no dia 6 de outubro em Las Vegas. O russo argumenta que prefere um mês depois porque o UFC teria mais tempo para fazer a promoção da luta, provavelmente fazendo um tour mundial, indo para a Irlanda, para a Rússia, coletivas de imprensa e tudo mais, aquilo que a gente já viu com o McGregor com o Mayweather e o McGregor com o José Aldo. Parece que é o irlandês que vai ganhar esse cabo de guerra das datas. Hoje o advogado dele tweetou uma foto de Las Vegas dizendo que está confirmado e com as datas do UFC 229. O curioso, que é o tema do vídeo de hoje, foi uma entrevista do Khabib à TSN, que é uma emissora canadense. Após escutar que o russo preferia lutar no UFC 230 por causa da promoção, o repórter fez a pergunta correta. Mas como vai ser o UFC lidar com você e com o McGregor no mesmo ambiente? O russo fechou a cara e disse o seguinte, esse não é um problema meu, esse é um problema logístico do UFC. Você pode ter certeza que da próxima vez que eu encontrar o McGregor, a gente vai lutar. Se o UFC for hábil o suficiente de fazer com que isso seja dentro do octógono, bom, se for dentro de uma sala, numa coletiva de imprensa ou qualquer lugar que eu ver o McGregor, a gente vai sair na mão. E também citou o exemplo de que quando o McGregor e o Aldo fizeram a coletiva, o Giro Mundial, teve caso do McGregor tomar o cinturão do Aldo, teve outro caso dele botar a mão no ombro ou empurrar a cabeça do Aldo, uma coisa do tipo. E ele disse o seguinte para o repórter, isso não vai acontecer comigo, ele não pode botar a mão em mim, nem ninguém. Qualquer um que botar a mão no meu ombro é briga. Eu costumo dizer que o meio da luta e quem é atraído por ele tem algumas coisas peculiares. O fã gosta de ver valentia, demonstração de força, cumprimento de palavra, quando o cara fala que vai fazer, faz. Então eu digo que quando um cara é ameaçado fisicamente por um adversário, ele só tem basicamente duas opções. Ou pouco se importa com o que o cara está fazendo, demonstra completo desprezo pela ameaça que o seu adversário pode estar propondo. E foi o caso do Floyd Mayweather com o Conor McGregor. Na última coletiva de imprensa, o McGregor passou por ele e botou a mão na cabeça dele. O Floyd continuou mexendo ali no celular e a segunda é botou a mão em mim, empurrada. Como o John Jones e o Daniel Cormier. O Daniel Cormier empurrou o pescoço dele e o John Jones jogou o Daniel Cormier para fora do pau. No territorial e cheio de testosterona no meio da luta, ou você defende o seu espaço ou você ignora o seu adversário. Se você gritar, xingar e não fazer muito a respeito, acaba ficando meio feio para você. E o Khabib falando isso, ele cria um handicap para si próprio, porque ele cria uma obrigação de reação. Eles vão fazer um tour, nem que seja só nos Estados Unidos. E com certeza o McGregor vai fazer o que sabe fazer de melhor, que é provocar os adversários, entrar na cabeça, vai tentar botar a mão no Khabib, encostar, fazer qualquer tipo de coisa. Ele que é um cara vaidoso, russo, muçulmano, da Gestane, não está muito acostumado nesse tipo de jogo do, entre aspas, de respeito. E o McGregor leva uma grande vantagem nisso. Mesmo que o UFC cuide da logística, não deixe ele sozinho, botem pessoas para separar, seguranças e tal, ainda assim pode ser ruim essa mentalidade. Porque a gente pode ver um Khabib acuado, tendo que defender a sua própria palavra, e o McGregor zoando ele o tempo inteiro. E pode criar no Khabib aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio, que a gente está cansado de saber que não é bom para uma luta profissional. Numa luta profissional você precisa ser frio, calculista e seguir o plano. Entrar puto querendo machucar o seu adversário geralmente não dá certo. Tecnicamente eu acho sim que o russo é favorito, e finalmente essa luta vai sair do papel para a gente ver o que acontece. Mas que ele não menospreza as habilidades de Kono McGregor, que vão além de soltar socos e chutes. Essa luta, na verdade, meus amigos, já começou no momento que aquele carrinho de mão acertou a janela do ônibus. O que vocês acham que vai acontecer nessa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal do Sexto Round, não se esqueçam de acompanhar a gente no dia a dia lá no nosso Instagram também. Um grande abraço e até a próxima.